Papai Celestial, te agradecemos imensamente pelo seu amor, te agradecemos tanto pela sua graça e deramos sobre nós neste momento para que tenhamos comunhão através da tua palavra. Pai, te agradecemos pelo livro número 6, em que vais aprender mais através do seu povo ao redor do mundo a sua administração na história da redenção, sob o título de sacerdote, que possamos ser como os levitas espirituais que recebem o seu povo e os consagrar diante de si, enquanto Pai aprendemos mais acerca da administração da história da redenção. Através do sacerdote, este mês, oramos que tenhamos um coração arrependido, para que possamos nos apresentar e nos dedicar a si e que estejamos a servir na sua casa. Pai, aqueles que estão a atravessar dificuldades, sejam financeiros, sejam em relacionamento, seja a problemas familiares ou seja na fé, pedimos Pai que possamos ter forças de conduzir a nossa vida da fé. Possamos te adorar através da sua palavra, em espírito e em verdade. Que possamos experimentar o Senhor, sentir a sua presença. Possamos experimentar a nossa própria reforma, a nossa própria ressurreição. Por nos alegrar na vida eterna que temos em Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. É bom estar com vocês neste dia, ainda que nos encontramos através do Zoom. Como sabem, o nosso tema é o sacerdócio e a história da redenção. Olhar para o subtítulo é muito diferente porque eu queria falar sobre as atividades associadas ao sacerdócio. Eu queria me focar nas atividades dos levitas hoje e avançar para as atividades sacerdotais. Enquanto estiver preparando esses estudos para sentir que o fundo levítico é muito importante. É muito importante hoje, bem, o livro 2, 3, livro 4. É uma informação que nos prepara para o livro 6. É muita informação que nos ajuda a entender como é que Deus estabelece o sacerdócio. Vejo que nos próximos vídeos vamos olhar para as tarefas, mas hoje irei entrar muito no fundo dos levitas. A nossa passagem de leitura se encontra em 1ª de Crônicas, capítulo 23, versículo 24 a 32. Encourage a todos a ler toda essa passagem no tempo livre, mas para o nosso propósito iremos ler o versículo 30 a versículo 32. O nosso foco é o versículo 32 e está aqui no ecrã. Vamos ler juntos. Depois disso, deviam-se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para agradecer e louvar ao Senhor e fazer o mesmo. Sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, deviam servir regularmente diante do Senhor conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo, pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão e pelo serviço do templo do Senhor. Nesta época, Davi estava dando a descrição das atividades daquilo que cabia a cada grupo. E Davi estava organizando os levitas como deveriam servir e adorar a Deus. Davi está ordenando a Salomão a construir o templo. Quando o templo está sendo construído, há uma revisão daquilo que são as tarefas dos levitas. A partir do capítulo 23, versículo 24 a 34, ele mostra o quão os levitas são importantes. Quando chega no versículo 32, diz, Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão e pelo serviço do templo do Senhor. Originalmente, eu queria começar a partir daqui através de várias tarefas que lhes são incumbidas. Os levitas foram divididos sobre 24 subdivisões. Olhar para princípios espirituais, como os levitas foram indicados, os sacerdotes até o sumo-sacerdote. Precisamos voltar para a genealogia de Gênesis, porque é muito importante aqui. O que gostaria de fazer era me focar na origem dos levitas. E como é que a tribo de Levi se tornou a tribo que recebeu a incumbência de adoração. Para começar, vamos dar uma olhada para a origem dos levitas. Voltemos a Gênesis capítulo 29, versículo 34. Vamos ler isto junto. Esta é a confissão da Leia, a esposa de Jacó. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Levi é hebraico, é Levi, sim. E vem do verbo hebraico lava, que significa ajuntar-se, ser ajuntado e apegar-se. Qual é a situação que está acontecendo aqui? Jacó era o segundo filho de Isaac. Isaac teve gêmeos e Isaú era o primogênito neles. Por isso, todas as responsabilidades e todas as bênçãos da primogênitura deveriam ir para Isaú. É uma longa história. Para resumir, é que Jacó roubou essa bênção. E Isaú zangou-se muito. Por isso, Jacó teve que fugir. Ele fugiu e habita na casa de Levi. Sua mãe tem o Labão. E vê as duas filhas de Labão, a Rebeca, aliás, a Raquel e a Leia. E ele se apaixona pela Raquel. E concorda com o tio para trabalhar de modo a receber Raquel como sua esposa. O que aconteceu é que, no final do trabalho, Jacó foi enganado. Quando você semeia engana, você também é enganado. O que acontece é que ele chega a casar-se com as duas irmãs, a Raquel e a Leia. Ele não amava a Leia. Ele amava a Raquel. E Deus vê esta situação. Por isso, a ventre da Raquel foi fechada e foi aberta a ventre da Leia. Assim, a Leia dá luz ao primogênito Rubem, depois a Simeão, depois a Levi. Agora, ela tem três filhos que deu a Jacó. E a sua confissão é, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Então, este apegar-se, a Leia comemora isso através de seu filho que lhe dá o nome de Levi. Porque os três filhos são tão significativos. Mesmo um filho, através de um filho, já tem garantia de continuar a sua geração. Já sabe que os negócios e o legado do seu marido vai continuar. Se alguém não sabe o que se possa fazer com três filhos, deixa-me te dizer que não é com três filhos popular o mundo inteiro. Vou me focar nesta expressão. Agora, finalmente. Como é muito importante a expressão de se apegará. A palavra agora que a Leia usa vem do hebraico haam. Haam significa finalmente. Não está a falar de um momento, mas está a falar de consideração àquilo que atravessou na sua vida. Falando acerca de suas experiências e tudo somando para o tempo em que se encontra. E dizer que este momento é tão especial. Se voltar para Gênesis capítulo 2, versículo 23, esta é a primeira sermão de casamento. Isto é depois da criação de Adão. E se olhar para o versículo 18, diz Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe dê correspondência ou lhe corresponda. Deus, ao criar o homem, depois de determinado tempo, ele reconhece que o homem precisa de um ajudante. E ele procura e eu farei para ele alguém que o auxilie, um parceiro. Só toda criação é trazida a Adão. Adão, com a sabedoria de Deus, dá nome a cada um deles devidamente. Mas, o dar para o versículo 20, diz Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Toda criação fora trazida a Adão, mas nela toda não se encontrou um alguém que podia lhe auxiliar. Deus faz com que Adão adormeça e tira a costela dele e dê esta costela e produz uma mulher. No versículo 23, Adão faz esta confissão. Diz então o homem, Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha cara. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Isto é uma palavra que corresponde bem ao português, para pa'am. Noutra versão diz, esta é agora. A nova versão transformadora diz, finalmente. Isto quer dizer, depois de todo o tempo de espera, depois de todos os esforços aplicados, tudo vai acontecer no passado, Finalmente, neste momento, alguma coisa aconteceu. Adão foi criado como aquele que carregasse a imagem de Deus, dominador da terra. E Deus diz que Adão precisa de uma parceia. E ele traz todo tipo de criação diante de Adão e não há parceia encontrada. E através da costela de Adão, através do seu lado, Deus cria a mulher. E Adão vê esta bela criação. E o que diz? Pa'am. Finalmente. Agora sim. No livro 5, o reverendo Abraham Paz, ele sublinha a Eva na criação, que é quão maravilhosa e formosa. Já no versículo 24 diz, Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher deveriam juntar-se. Significa que devem se apegar junto. É por isso que eu uso a palavra hebraica, babak. Mas esta palavra, Pa'am, finalmente. Agora, neste tempo, finalmente. Consegue imaginar o coração da Léa? O quão apegada ela queria que estivesse do seu marido. O quão ela queria que fosse amada pelo seu marido. Ter este tipo de relacionamento, agora que lhe dei três filhos. Pa'am. Finalmente. O meu marido se apegará a mim. Por isso, chamou aquele filho de Lévi. O nome Lévi significa o desejo de se apegar ao marido. Quando pensamos em Levitas como tribo para administrar a adoração. Que o povo de Deus possa ser apresentado diante de Deus, para que finalmente se apegue a Deus. Este é o significado do nome Lévi. E pensarmos acerca da origem e do que são os Levitas. Voltarmos para a nação de Israel, que deveria ser toda a nação. Sacerdotes diante de Deus. E as tarefas de como precisamos adorar. Chegamos na raiz de, finalmente, agora sim, queríamos estar apegados ao nosso Deus. O relacionamento espiritual da igreja e de Cristo deve ser combinado no nome Lévi. No meu segundo ponto, vamos à dedicação dos Levitas. Em como é que foi a dedicação dos Levitas diante de Deus para administrar a adoração. Para entender o fundo disto, nós precisamos voltar naquilo que é o fundo de circuncisão. Circuncisão era o sinal de aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. Vamos ler Gênesis capítulo 17, versículo 9 a 11. Vamos começar. Então, Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus filhos descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Corte a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e você. Este sinal de aliança à circuncisão é algo que estabelecida na carne. Para aqueles que são familiares com a circuncisão, uma vez que você faz a circuncisão, não tem como voltar para trás. Este é um sinal permanente. Uma vez que você é circuncidado, não tem como trazer de volta aquele prepúcio. Uma vez que este sinal esteja no seu corpo, não tem como voltar para trás. Isto representa a perpetualidade da aliança de Deus. É para ti e a tua descendência vão guardar esta aliança na carne do seu prepúcio. Este é o sinal. Através deste sinal de circuncisão, vemos que o Senhor queria que a sua aliança fosse perpétua. Isto mostra a nossa preciosidade diante dele. Esta marca em você não pode ser desfeita. É para sempre, para que sempre vocês saibam que são o meu povo. As minhas promessas para vocês serão certamente cumpridas. Isto mostra como é que Abraão poderia ter fé em Deus mesmo no povo de sacrificar seu filho Isaac de que as promessas de Deus iriam se cumprir. Ele tinha um lembrete físico de que as promessas de Deus vão se cumprir. Agora, na nova aliança, não existe mais a necessidade de circuncisão física, mas o que a circuncisão representa na aliança. A necessidade de circuncisão no novo testamento foi substituída pelo batismo. Nós tomamos um tempo para explicar aquilo que é a importância do batismo e a necessidade do batismo. E tomamos tempo para mostrar de todas as formas o quão é indispensável que alguém passe pelo batismo. Assim como é o sinal da nossa aliança com Deus. É um certificado no final de estudo porque indica o batismo o dia em que alguém é aceito como membro numa igreja. Como o membro alguém é aceito na família de Cristo que é a igreja. Por isso que o batismo é indispensável, é tão importante. Faz com que o batismo seja significativo é porque está ligado àquilo que é a aliança perpétua de Deus que era demonstrada através da circuncisão no Antigo Testamento. Vamos dar uma orada em Colossenses capítulo 2 versículos 11 e 12. Em Cristo vocês foram circuncidados mas não por uma operação física e sim espiritual na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Agora temos alguns conceitos diferentes que precisamos entender acerca da circuncisão e o batismo. Aqui temos a circuncisão no Antigo Testamento que já discutimos e que está sendo ligado com o batismo no Novo Testamento. Mas quando pensamos em batismo tem outro conceito que devemos associar a que é a ressurreição. A razão pela qual a circunção é importante é porque é a remoção do corpo da carne pela circuncisão de Cristo. Quando você confessa a Cristo há uma confissão na sermão do batismo. Quando você confessa a Cristo indo na sermão do batismo em outras palavras está dizendo que os limites da carne não têm mais domínio em você. As limitações da morte já não têm domínio em você. Você é sepultado com Cristo no batismo e ressuscitado com ele. Este é o significado espiritual da circuncisão alterar este prepúcio. Através do derramamento de Cristo que Cristo derramou o seu sangue você está removendo a sua carne de si. No testamento através do batismo você entra em Cristo espiritualmente e recebendo a vida eterna através da ressurreição de Jesus Cristo. É assim que o batismo é associado a circuncisão e Paulo escreve para os Colossenses vocês foram sepultados com Cristo e ressuscitaram e esta é a vossa circuncisão é uma circuncisão não feita por mãos. Agora podemos notar que a circuncisão que o Senhor estabeleceu para a sua aliança no antigo testamento tem este significado espiritual para nós através do batismo. Há pessoas dizem será que é necessário passar pela sermão de batismo e imagina-se dizer que o batismo é indispensável o que dizer de aqueles que recebem a Cristo no leito de seu amor a resposta seria não porque deixa me trazer um exemplo será que é necessário uma sermão de casamento para mostrar que você é casado provavelmente não mas por que essa sermão de casamento é importante perspectiva da igreja sermão de casamento é importante porque você participa desta união e entra na aliança publicamente diante de testemunhas e toda comunidade da aliança está reconhecendo que que você é marido e mulher e expressou estes votos diante de Deus dentro da juventude tem esta discussão de que já estamos a viver marcialmente já nos comprometemos uns aos outros e seremos fiéis um ao outro o problema de nos relacionar sexualmente mesmo que não tenhamos passado da sermão de casamento a resposta para isso é porque você ainda não teve este testemunho público ainda não passou por votos que são votos de aliança ainda não tem as bênçãos de aliança para gerir a família recebeu aceitação através da comunidade da fé assim também de acordo com aqueles são regulamentos de alianças de Deus a razão pela qual o batismo é importante é que alguém está sendo recebido publicamente na família de aliança a aliança de Deus com o seu povo é verdade pode ser feita entre você e Deus você participa dessa aliança de Deus através da igreja que é assembleia de Deus ou assembleia dos santos quando você adora a razão pela qual a adoração corporativa é tão importante é porque tem lugar de pessoas se apresentando a Deus mas é que como um indivíduo grupo une-se como uno e se apresenta a Deus a circuncisão representa isto o batismo representa isto vemos que a ressurreição de Cristo não foi para uma pessoa mas para todas as pessoas foi para todas as pessoas do mundo o cosmos em grigo isso significa igreja ou nação o versículo gostaria de ler aqui vamos olhar para Lucas capítulo 2 versículo 21 e aqui fala-se do nascimento de Jesus Cristo depois quando o bebê foi circuncidado chamaram-no Jesus o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido na tradição judaica a criança é circuncidada depois de oito dias em associação com a sua circuncisão e Jesus foi oficializado como nome para ele assim como o anjo havia já indicado isso é importante vamos olhar para Mateus 1 versículo 21 aqui diz Mateus capítulo 1 versículo 21 ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus pois ele salvará seu povo dos seus pecados Jesus é uma correspondência grega do nome Yeshua em grego e a construção da palavra Yeshua que é Josué que significa o senhor salvará significa o Yahweh vai salvar ou o Yahweh é a salvação indicando o propósito de Jesus ter vindo para salvar as pessoas dos seus pecados o senhor não foi chamado Jesus versículo 23 diz vejam a virgem ficará grávida ela dará a luz um filho e o chamarão Emmanuel que significa Deus conosco isto mostra que devemos nos apegar a Deus para que sejamos salvos visto isto vamos pular e espero que todo mundo consiga seguir meu fim de pensamento vamos olhar para Mateus capítulo 3 versículo 3 a versículo 17 este é o cenário em que Jesus é batizado e aí João estava confuso ele estava dizendo eu preciso ser batizado por si não o contrário você é aquele que batiza com o espírito eu preciso ser batizado por si porque você vem a mim para ser batizado e assim João batista levantou muitas questões se está com a sua bíblia abra sua bíblia em Mateus 3 versículo 15 Jesus respondeu é necessário que seja assim pois devemos fazer tudo que Deus requer e João concordou em batizar Jesus deve ser batizado porque convém que se faça assim para cumprir toda a justiça se fala do batismo de Jesus antes de iniciar o seu ministério público então o que se associa ao batismo é a aliança eterna que Deus prometeu através da circuncisão e este batismo é substituição da circuncisão como vemos em Colossos capítulo 2 versículo 11 a 12 o termo grego para isso é batismo e significa uma transliteração direta significa emergir alguém na água significa que alguém seja totalmente coberto por alguma coisa e batismo significa ser emergido totalmente na água pode-se usar tanque batismal a piscina uma grande bacia mas sempre deve ser algo em que o corpo de alguém será totalmente emergido na água felizmente João tinha a possibilidade de usar o rio tem aqueles que usam o oceano mas deve ser o lugar em que o corpo de alguém é totalmente emergido na água então uma vez alguém é emergido na água completamente e retirado e isto sim é o verdadeiro batismo bíblico vamos voltar novamente para Colossenses 2 versículo 12 isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos quando Jesus nasceu ele foi ressuscitado e batizado com o nome Jesus que significaria que ele salvaria o povo dos seus pecados como é que faria isso através do poder da vida eterna que seria demonstrado através da sua ressurreição no início do seu ministério público Jesus é batizado para mostrar que através dele todos aqueles que nele crer iriam ressuscitar para a vida eterna é uma expressão da aliança eterna de Deus independentemente de morte temos a esperança certeza de que nos ajuntaremos a Deus na vida eterna isso é o significado de Jesus seu ministério e batismo o lámpara circuncisão carrega este significado só para Abraão ter recebido este sinal de circuncisão a marca da aliança foi algo muito importante quando voltamos para Levi temos um problema porque a circuncisão define o povo judeu define Abraão e seus descendentes nós sabemos e nós pelo batismo agora nos tornamos descendentes de Abraão e filhos da aliança agora encontramos um problema com Levi em particular no tempo de Jacó ele saiu da casa de Labão voltando e ele fica em Schickam tem uma fila muito bonita chamada Dinah para encurtar a história Schickam é um dos príncipes da terra quer dizer temos a terra que é chamada de Schickam e temos uma pessoa chamada Schickam também ele vê a Dinah e se apaixona profundamente por ela e ele se deita com ele violentamente e manda o Jassion de Schickam para ir ter com Jacó e diz torna-se um conosco você pode casar-se com nossas filhas deixa-nos também casar com suas filhas os filhos de Jacó são irritados porque a sua irmã foi submetida a uma ação vergonhosa e eles propõem um trato vemos esse episódio em Gênesis capítulo 34 versículo 13 a 17 irei ler apenas o versículo 14 de começar do versículo 13 os filhos de Jacó porém responderam com falsidade a Schickam e a seu pai amor por ter Schickam desorado de Ná a irmã deles disseram não podemos fazer isso jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado seria uma vergonha para nós o que eles estão a falar é verdade num certo ponto é a circuncisão que define os descendentes de Abraão como o povo da aliança acordo com o conselho de circuncisão qualquer pessoa que não está circuncidada não pertence a esta aliança de Abraão como é que pode entregar um membro de sua família em casamento para esse povo fora da aliança veja que Diná foi violada por alguém que não foi circuncidado o que aconteceu é que alguém que está fora da aliança violou um membro da aliança de Deus ao pensar nisso agora podemos dizer que eles estão certos em se errar mesmo que eles estivessem a dizer a verdade a Bíblia diz que responderam com falsidade nesta passagem estão a dizer que vocês estão incircuncisos se vocês não se circuncidarem não podemos aceitar o vosso trato eles foram astutos no seu discurso descendo para versículo 25 a 31 vemos que o povo corresponde e faz a circuncisão naqueles dias a circuncisão não era algo tão pequeno como se faz hoje é um processo muito curto mas mesmo agora leva dias lá usavam pedras afiadas e era um processo muito doloroso o que acontece é que todos os homens de Siquem estão todos circuncidados estão em grande dor versículo 25 diz três dias depois quando ainda sofriam dores dois filhos de Jacó Simeão e Levi irmãos de Dinã pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida matando todos os homens devo olhar para a situação aqui a circuncisão define o povo de Deus como define o povo de Deus era um sinal de aliança de que eles teriam a vida eterna mas aqui a circuncisão foi usada como um laço para que as pessoas fossem mortas pode notar a ironia aqui aquilo que Simeão e Levi fizeram não foi bom aos olhos do Senhor você usa esse sinal da aliança perpétua de Deus que te define como povo de aliança e povo de Deus e eles pegam nesse sinal usar com a intenção de assassinar eles usam isso com a intenção de vingança eles chegam matam todos os homens e levam todos os despojos e voltam para Jacó e o que que Jacó diz o versículo 30 diz então Jacó disse a Simeão e a Levi vocês me puseram em grandes apuros atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus habitantes desta terra somos poucos e se eles juntarem suas forças e nos atacarem eu e a minha família seremos destruídos veja a perspectiva de Jacó talvez tenha sido treinado no significado da circuncisão na nossa perspectiva podemos pensar que Jacó apenas está preocupado com o seu bem estar talvez esse povo ao descobrir que nós agimos com engano e matamos esse povo os outros povos vão se juntar para nos matar este é um problema muito legítimo não é apenas um problema no antigo oriente médio todo grupo de pessoas eram definidos de suas formas religiosas ou crenças quando o Jacião disse quem e Jacó falaram e aquilo não é apenas a discussão acerca do assunto de casamento mas também das crenças religiosas os filhos de Jacó estão a dizer a nossa cultura ou as nossas crenças religiosas exigem a circuncisão causa do nosso Deus e a comunidade ao redor estava a reconhecer que Jacó tinha o seu Deus nós não podemos fazer isto então o povo de Siquem como querem fazer essa coisa física eles estão a fazer a circuncisão para que sejam reconhecidos pelo Deus de Jacó para que possam casar-se uns com os outros isto o batismo reconhecer e vir a juntar-se à comunidade a circuncisão naqueles dias era a forma pela qual você confessava que queria ser reconhecido por Deus Jeová eu quero ser reconhecido por Jeová e as pessoas da comunidade disse quem submeteram-se a este processo o que aconteceu eles foram mortos é como se dizer você vai a uma comunidade evangeliza a eles e eles aceitam Jesus são batizados e agora você agora posso vos destruir foi isto que aconteceu com Simeão e Levi na perspectiva política podemos dizer que estes foram bem astutos mas na perspectiva da aliança de Deus esta foi a maior estupidez que fizeram vamos levar alguns segundos para processar o significado disto quais foram as consequências deste ato em Gênesis capítulo 49 versículo 5 a 7 que é no cenário em que Jacó abençoa os seus filhos e ele chega a Simeão e Levi Simeão e Levi são irmãos suas espadas são armas de violência que eu não entre no conselho deles nem participe da sua assembleia porque a circuncisão é o símbolo da aliança eterna e eles usaram esse simbolismo para a morte enquanto deveria representar a vida eterna Jacó agora quer dizer eu não tive nada a ver com isso porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois cortando-lhes o tendão porque se erraram tanto você pode pensar que é um simples fato mas é um membro da família deles a sua própria irmã sua própria carne e ossos que foi vergonhosamente violentada qualquer pessoa tinha a razão para se errar mas deveriam estar bem errados para usar o sinal da aliança de Deus que deveria indicar a vida eterna para eles usarem para a morte quando Jacó abençoa diz que porque em sua ira mataram homens e a seu vale prazer aleijaram bois cortando-lhes o tendão Jacó diz no versículo 7 maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel ao seguir a sua própria ira eles violaram os princípios da aliança de Deus maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel estas não são boas palavras não são últimas boas palavras de despedido de um pai o significado de Levi é que há redenção para ele aqui estamos a falar do significado de sua nascença e de como eles tiveram aliança de Deus e como é que violaram a aliança de Deus mesmo nesta grande situação há redenção temos êxodo 32 versículo 29 o que temos aqui é Moisés a receber a palavra de Deus no monte Sinai enquanto ele estava a receber e o povo lá embaixo já estão preocupados do que poderá ter acontecido com Moisés e eles vão ter cuidado dizer nós precisamos de um Deus porque não sabemos o que aconteceu com teu irmão então ele cria o benzerro de ouro e as pessoas começam a celebrar Moisés desce e no meio deste caos todo mundo está irritado ninguém está numa boa situação aqui Moisés vê que o povo de Deus está a se desviar daqueles que são por cima do povo de Deus daí temos esta passagem de êxodo 32 versículo 25 a 29 escreva como referência vamos ler o versículo 26 então ficou em pé a entrada do acampamento e disse quem é pelo senhor junte-se a mim todos os levitas se juntaram a ele o que acontece é que Moisés diz aos levitas esta é a ordem do senhor sentou Moisés no versículo 29 hoje vocês se congregaram ao senhor pois nenhum de vocês propôs o seu filho e o seu irmão de modo que o senhor os abençoa neste dia isso acontece depois de ter declarado no versículo 27 assim diz o senhor o Deus de Israel pegue cada um sua espada percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão o seu amigo e o seu vizinho versículo 28 diz fizeram os levitas conforme Moisés ordenou e naquele dia morreram cerca de três mil dentro do povo aqui Moisés está à busca das pessoas que são do lado de Deus ele está a dizer todo homem que é contra Deus ide e matá-lo não importa se são seus irmãos não importa se são seus vizinhos não importa se são seus amigos deve ir contra eles e matá-los e foi isto que os levitas fizeram vejam como Deus lhes redimiu por causa da sua própria ira e a sua devoção a causa de sua irmã eles usaram a aliança de Deus para matar pessoas de fora agora Moisés está a dizer use a vossa espada se vocês estão do lado de Deus para matar os seus irmãos a vossa própria família versículo 29 Moisés diz consagrei hoje as vossas mãos ao Senhor por quando cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão e isto para ele vos dar os benção Jacó prestes a morrer amaldiçoou Simeão e Levi e Levi hoje por causa de sua devoção a Deus subiu e matou a sua própria família qual foi o resultado foi para que Deus deramasse a sua benção sobre eles consagrai-vos hoje só a palavra consagrai e aqui é male e significa ser enchido para ser enchido com alguma coisa em êxodo capítulo 28 versículo 3 fala de como serão preparadas as vestes sacerdotais no capítulo 28 versículo 3 diz falarás também a todos os que são sábios do coração a quem eu tenha enchido de espírito de sabedoria que façam vestes a Arão para santificá-lo para que me administre o ofício sacerdotal agora no livro número 6 tem uma sessão dedicada inteiramente para tratar do assunto das vestes sacerdotais por isso essas vestes têm muitos significados para que pudessem fazer essas vestes sacerdotais a bíblia diz que as pessoas de coração sábio foram enchido malé com espírito de sabedoria são completamente cheios do espírito de Deus para que possam fazer estes vestidos ele vai colocar essas vestes sobre Arão e seus filhos em êxodo 22 versículo 41 era ungí-los e ordená-los a palavra ordenar ou consagrar significa ser enchido não significa que vai enchê-los com espírito Deus ou a vontade de Deus e causá-los sejam consagrados de maneira a me servir como sacerdotes e isso que Moisés está dizendo aqui em êxodo 32 versículo 29 consagrai-vos a vós mesmo hoje quer dizer sejam cheios do Senhor usarmos para números capítulo 14 versículo 24 podemos ver como é que isto é ser cheio significa que também está sendo santificado separado para a obra do Senhor veja que as vestes foram feitas pelas pessoas foram enchidas com o espírito de Deus sacerdotes foram cheios e separados para as suas atividades não apenas dentro do povo mas também dentro dos levitas quando é enchido significa que também o é consagrado distinguido dos outros números capítulo 14 é depois de os dois espias voltarem de espiar a terra de Cana dez deles voltaram com um relatório errado e dois com um bom relatório neste caso em números 14 versículo 24 Deus testifica acerca de Caleb diz porém o meu cérebro Caleb porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança diz que Caleb seguiu a Deus plenamente essa palavra plenamente usaram a palavra malé o Caleb completamente seguiu a Deus estava cheio em seguir a Deus é isso que nós precisamos fazer número capítulo 18 versículo 6 fala a serra dos levitas diz que e eu és que tenho tomado vossos irmãos os levitas do meio dos filhos de Israel a vós são dados em dádiva pelo senhor para administrar o ministério da tenda da congregação a palavra dade aqui é a palavra diferente a palavra natan a palavra natan significa dar colocar entregar estabelecer onde é que esta palavra é usada é quando me dizer alguém quer fazer um negócio você quer estabelecer diz epa eu estou a ver o seu projeto eu vou investir um milhão de dólares para que possa estabelecer o seu negócio este é o conceito de natan olhar para gênesis capítulo 17 versículo 2 que é deus falando acerca de sua aliança com abraham e diz eu porrei o meu conserto entre mim e ti te multiplicarei grandissimamente deus está dando isto a abraham em dar isso deus dedicou-se a si mesmo neste sentido os levitas são dedicados ao senhor olham para a consagração dos levitas números capítulo 8 falam de como eles foram consagrados números capítulo 8 versículo 11 diz e arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o senhor pelos filhos de israel e serão para servir no ministério do senhor versículo 14 e 15 e separará os levitas do meio dos filhos de israel para que os levitas meus sejam e depois os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da congregação e tu os purificarás e por oferta de movimento os moverás o que é a oferta de movimento é que se faz a oferta de movimento é que você leva alguma coisa para cima quando diz é que Deus te abençoa por causa disso se apresenta a Deus e Deus te abençoa isto é uma oferta movida Deus está a dizer apresente os levitas como a oferta movida tudo isto se encontra no livro 6 e assim os levitas serão separados e os levitas serão meus versículo 15 depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida elas entrarão na tenda do encontro para ministrar eles ministram na tenda de congregação para que sejamos apresentados a Deus administração da adoração é isto nós apresentamos esta adoração a Deus Deus nos deu a administração da adoração para que possamos nos unir de novo com eles então esta é a função dos levitas eu quero me focar neste cenário para o significado dos levitas 2ª de crônicas capítulo 29 versículo 34 os sacerdotes eram poucos durante o tempo de Ezequias ele está a restaurar a adoração e a páscoa então ele convida todo Israel incluindo Israel do norte que até este tempo tinha sido destruído pela Assíria e ele diz volte lembra daquilo que Deus é e daquilo que é a verdadeira adoração versículo 34 mostra que houve muita gente de maneira que os sacerdotes foram poucos para administrar a adoração em 2ª de crônicas capítulo 29 versículo 34 diz como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaus os seus parentes os levitas os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem pois os levitas demoraram menos para se consagrar do que os sacerdotes em 2ª de crônicas capítulo 30 versículo 17 diz visto que muitos na multidão não haviam se consagrado os levitas tiveram que matar cordeiros da páscoa para todos os que não estavam ceremonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor veja que não haviam trabalhadores suficientes sacerdotes suficientes somos os levitas espirituais é verdade que não podemos ser todos ministros ver e Jesus testificou diz há poucos trabalhadores e muita gente quer adorar então se nós somos verdadeiros levitas devemos nos levantar e posicionar ajudar as pessoas a adorar é assim que a Assembleia será consagrada a Deus e ver o versículo 18 19 o rei Ezequias orou por ele dizendo queira o Senhor que é bondoso para perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus o Senhor o Deus dos seus antepassados mesmo que não esteja por de acordo com as regras do Senhor e o versículo 20 diz o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo tem pessoas que dizem eu não posso fazer isso porque não sou pastor e não sou diácono estou a dizer que você deve ir ser ordenado para fazer o trabalho o que estou a dizer é se você vai adorar a Deus deve fazer de acordo com a palavra somos levitas precisamos apresentar a oferta através da palavra pode não ser na igreja podemos não ter aquilo que é o nível acadêmico pastoral podemos nos consagrar para ajudar na verdadeira adoração através da obra através da obra as pessoas são consagradas ao Senhor Ezequias ora mesmo que não tenham feito de acordo com as tradições ou regras de acordo com as regras pai cura-os o versículo 28 diz que o povo foi curado e foram todos os levitas que fizeram isto e que se espera de nós nos tornarmos os verdadeiros os levitas Mateus capítulo 10 versículo 37 a 39 quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma a sua cruz não me segue não é digno de mim quem acha a sua vida a perderá e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará então não importa se é mãe é filho é pai é irmão é quem for que seja se você amar qualquer membro da sua família do que o senhor ou mais do que o senhor você não é digno de ser dele o que você deve fazer é tomar a sua cruz seguir a Jesus e aceitar ser crucificado com ele Galatas 2 versículo 20 já estou crucificado com Cristo e vivo não mas eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim como é que Jesus começou o seu ministério público com o batismo e o que é que o batismo representa a ressurreição se você foi crucificado com ele se você toma a sua cruz e segue a ele significa que você vive nele afinal porque recebemos a aliança é para que Deus nos faça do seu povo amarmos a nossa família do que a Jesus nós não somos dignos previamente eles haviam violado esta aliança mas porque eles se dedicaram ao Senhor foram eles que foram escolhidos para administrar a verdadeira adoração este é o processo de trazer as pessoas e lhes unir de novo com o Senhor seus irmãos amigos vizinhos filhas e filhos mas dedicaram-se a servir a estar do lado de Deus neste sentido eles tomaram as suas cruzes espirituais é isso que nos é requerido hoje precisamos tomar a nossa cruz para seguir a Jesus para ser crucificado com ele pela sua vida somos também vivos podemos notar que através de tomarmos a cruz somos dedicados a Deus estamos confessando a circuncisão de que não estamos mais na carne mas no espírito e esta é a tarefa dos levitas muito obrigado eu demorei tanto eu espero que ao usar para os levitas a história da redenção o significado do ministério levítico nas nossas vidas hoje entender o significado da história da redenção dos levitas possamos entender o quanto Deus nos ama amém amém